Será que dei, que dei demais? Eu nem pensei Será que errei, ou não fui capaz? Já não importa mais quem corre atrás Olhas para mim, já não sou teu, esse teu mundo já não é o meu Andas às voltas, nas voltas que a vida dá E se tu voltas eu não prometo esperar Já foi tempo de aproveitar Já não penso onde podíamos estar Onde podíamos estar Será que fui, que fui alguém? Nesse teu mundo onde não entra ninguém Será que tens vontade para dar? Talvez eu tenha tempo para esperar Olhas para mim, já não sou teu Hoje o teu mundo já não é o meu Andas às voltas, nas voltas que a vida dá E se tu voltas eu não prometo esperar Já foi tempo de aproveitar Já não penso onde podíamos estar Andas às voltas, nas voltas que a vida dá E se tu voltas eu não prometo esperar Já foi tempo de aproveitar Já não penso onde podíamos estar Já foi tempo de aproveitar Já foram tempo de aproveitar Já não penso onde acordar Já foi tempo de aproveitar Já não penso ondetering Já foi tempo que a vida que teve ano de novo Já foi tempo de concentration de Pai